O kitab não ia o túnel comigo, a vi mariculou O DJ já passei de Vila Velha, o bravo da puta As passas do Amado, mas aquele que eu penso é baixo Vila Velha, Vila Velha, Vila Velha Vila Velha JZ é muito pica, só pega a mulher gostosa Ela vai sentando, ela olha pra trás, ela vai travando, ela quica de lado Ela vai sentando, ela olha pra trás, ela vai travando, ela quica de lado Vila Velha Vai ralando a buceta no chão Vai ralando a buceta no chão Vai ralando a buceta no chão Vila Velha Vila Velha Vila Velha Vila Velha, a tropa de Vila Velha A prazer de Vila Velha A tropa de Vila Velha Deixa a cabela tremendo Vila Velha Vila Velha, Vila Velha Vem pra Vila Velha Vila Velha, Vila Velha Bem, 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 bem Eu vou pra Vila Velha, só que é minha primeira vez Ai, 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 que mina bebeça Vou botar tudo na checa Ai, 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 que mina bebeça Vou botar tudo na checa Vou botar tudo na checa Vila Velha, Vila Velha Vila Velha, Vila Velha Com o confronto de machucar Não me confare com o seu ex Muito menos que os dois filhos Toma Vila Velha Vila Velha Com o confronto de Vila Velha E com o confronto de Vila Velha Vila Velha Esse é o DJ JC, o DJ que ela deseja Vila Velha